E o bom dia de hoje é aqui tomando café e com a nossa cozinha cheia de crianças. Cheia de animação, Jô. Dora tá aqui comendo pão, né, Dora? Veio brincar, olha. Veio atrás do robôzinho de Leônidas, não foi? Aí tava ali, mas nós olhando as galinhas. Aí eles vêm visitar o galinheiro, aí Dora veio. Aí tá aqui, ó. Leônidas tá ali. Olhando pra Dora. Aí tamo por aqui, tomando café da manhã. Quando for assim, irmão, nossa cozinha, com os dois nossos, hein? Com a Alana, logo, logo, fé em Deus. Leônidas vai tá do tamanho de Dora e a Alana vai tá no carrinho. Né? Aí tu vai pra escolinha, é, Dora? Não. Dora doida pra ir pra escolinha, olha. Agora inteligente é ela. Inteligente é ela. Ela olhou a cadeira de Leônidas ali, ela disse, eu tenho um, a minha é rosa. Aí a Alana disse, que cor é essa? Ela disse, azul. Sabe, bem certinho das cores, o número fica contando. Vê se como é inteligente, Dora. Olha o que o Isaías achou no galinheiro, olha. O Isaías achou 14 ovos no galinheiro, olha. Tá comendo já. Mandando no grupo da família, vai visitar, pra Dora comer panqueca com os ovos. É, né? Muitos ovos pra você comer panqueca. Você gosta de panqueca? Gosto. O Leônidas tá com sono já? Já. Porque lá, quando eu dou sete horas, já é nove. Vou ajeitar ele, nem instante. Ele tá com soninho já. Ele tá quietinho. Galera, Leônidas, ele tá com pantinha agora de tossir. É, ele fica imitando. E ele fica imitando, ele fica tossindo. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu acho que ele não faz nada agora, que ele tá com sono. Tá com sono. Mas, também, se ele ficar na beira, na cama, sem nenhum travesseiro assim, ele embola, embola, até cair. Agora tá mais perigoso. Tem que ficar mais de olho ainda. Eu falo na cama da minha mãe. Você já caiu também? Não, não. Só grande. Só grande, né, Dora? Mas, que café, depois eu vou mostrar pra vocês. Leônidas tá... Os atores tão perdendo pra Leônidas, né? É, e hoje tem a moça em família, que é uma benção, né? Só grande. E por aqui já estamos prontos na casa da família, esperando o pessoal e as comidas pra almoçar. Por incrível que pareça, fomos os primeiros hoje a chegar. Já vai o segundo lugar. Já vai o segundo lugar. Já vai o segundo lugar, Lívia. Leônidas tá aqui toda pronta. Chegando mais pessoas. Tem presente de quem morre. Grande amigo Ricardo Lustosa das Pimentas. Ricardo Lustosa mandou pimenta pra pimentar a família. Ele viu o nosso almoço, rapaz, no vídeo do abraço lá. Sim. Dizem que o André passou por lá e levou o bode seco também. O bode seco. E o André dos bodes, é? Pra comer pimenta, o bode primeiro. O André e os bodes dele, rapaz. Abraço de casa lustosa, acaba bom, rapaz. Dá umas pimentas bonitas, não é? É, cada bom e gostoso. Eu aproveitei também que o André trouxe, mas é perfeito. Esperar o pessoal pra nós comer. No instante, o povo tão chegando pra não comer e as panelinhas aparecendo. Ô, que fome. Chegou uma caixa aqui de pimenta. Mandaram pra família, entregar aqui pro pessoal. Bom dia, todos que estão bem. Que Deus abençoe vocês sempre. É que você não tá bonita. É. Deus abençoe. Aí vai algumas lembranças das minhas pimentas e licores que eu mesmo... Vamos seis molhos de pimenta dentro de moça, um licor de manga para o almoço de domingo. Eita! Uma pimenta em conserva grande para a fazendinha, Jean. Jean, recebendo, recebendo. Olha aí! Uma pimenta em conserva grande para o seu pai, para o almoço de domingo. Eita, papai! Vamos lá! Espero que fique todos apimentados e que gostem dos meus produtos. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para o amigo Ricardo Lustoso e família para vocês. Pimentas e cimbra. Aê! Cimbra! 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 Um abraço, um abraço. Grande amigo Ricardo Lustoso. Vou tá se passear assim. Fazendo a entrega aqui, Isael. Oxente, vem aí, pimenta! Aê! Obrigado, inclusive, ele tem um boneco pra mim. Aqui, meu, é pra Viola. A gravação pra ele. É tudo. Isaías. Olha! Aê! 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 E outra aqui, Jean Danta! Aê! 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 Vou provar já aqui, provar e ver como é bom, né? Aê! 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 Vamos experimentar o licor! O licor, licor, biatã e fantura! Vai dar mais sono em todo mundo! Aê! Eu preciso dançar... Aê! 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 E aí? É manga e mel, é... É gostoso? É bom primeiro, é doce. Ih, é? Só vai botar lá. Botar logo uma caigueira grande pra papai. Vixe, vai beber da toaí. É? Não, é... É suco. É cachaça, não. Não é cachaça, não. É um licor, é doce. É licor, papai. É licor. É licor. E o jeito é que pode montar, sempre pode vender 100 dólares. Vixe, maravilhoso. É gostoso, hum? É. É suavezinho, que nem mel. Que nem mel, papai. Você vai gostar, viu? Sim. É a prova do licor. Isso aí não vai dar um melo, não. Não vai dar nem puxar, é? Ah, é bom. É docinha, docinha. Doce com o meu mestre. Pai, só um pouquinho. Pega outro copo aí, Lilia. Pega outro caneco. Ah, eu posso comer com farinha. Pode comer com farinha. Nem Zael vai fazer careta também. Não, Zael, velho. Não, Zael vai. Zael, vai provar, mas não bateu o pé. Zael faz careta quando ele bebe. Isso, eu quero mais. Vai, chega no corpo. É um licor maravilhoso. Vamos ficar aqui nas provas, para nós almoçar. Ei, vamos sair cá é hoje esse licor. O que é ele? Vai. É, mas é curto. É. É, também vai provar, né? É. 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 É, também. É. 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 Ricardo Lustosa. E o WhatsApp para quem quiser adquirir os produtos artesanal. O licor aprovado por todos. Por todos o licor foi aprovado, cara. Vamos provar a pimenta na comida. Vamos ver essa bicha, né? Minha gente, os arrepeios aqui, olha. Cadê meu braço? Meu Deus do céu. Não tá não. Foi fiazimo, me levei de novo. Quanta emoção aqui, olha. Ai, meu Deus. Foca, foca, foca. Olha, os braços estão arrepiados. Lari, dai, você, pai. Já anunciaram aqui no almoço agora que Lari tá grávida. Ai, meu Deus. Todo mundo emocionado. Ai, cadê meu Deus? Todo mundo emocionado. Ai, meu pai. Pode me sentir. 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 Dakira, carinho. Parabéns. 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 Vai equalito. Parabéns. Parabéns. Ai, que chum. Meu Deus, Deus abençoe mais uma criancinha na família E minha gente, depois do almoço Ficamos lá um tempão na casa da minha sogra Aí foram lá pra outra casa Raçar castanha Procurar, né? Passar Aí como lá já é mais difícil assim Pra ficar com Leônidas Aí eu nem fui Aí ela me trouxe aqui no campo Pra ver um pouquinho o jogo Que ele vai jogar daqui a pouco Caiu, eu vou pra casa Aí o pessoal foi pra lá Vê se achava castanha pra assar E eu não fui não Vou pra casa Tô já assim, ó, já caindo de sono Almoçamos depois da Da notícia maravilhosa de Nailari Que vão ter um bebê Deus quiser Logo, logo vocês vão estar vendo aqui Mais um integrante da família Pra brincar com Leônidas e Isadora, né? Que ainda vão estar pequenininho Aí foi felicidade demais hoje pra todo mundo Meu Deus do céu Ninguém sabia e lá na hora Naí soltou E foi muito emocionante Compartilhar dessa felicidade deles também Aí tamo por aqui Leandro está aqui só de fralda Que eu tirei a roupa dele Que ele estava chupando uma manga Lá na cadavó Galera, pensa numa felicidade É a notícia que vai ter um bebê, caro Todo mundo se emocionou Ela chorou Até tão ímã Chorou, tão ímã Incrível demais Olha que densa Né, manhinha? É príncipe Aí tamo aqui, ó Tá um sol quente Os homens estão ali sentados Naquele tronco Uma quentura, uma quentura Aí Alan veio dar uma olhadinha Que já já ele vem pra jogar Vamos levar você pra casa Tá muito quente, cara, aqui, né, amor? Bora, bora, bora Alan, foi pro jogo Eu tô aqui bêbada de sono Que eu acordei 4 da manhã Não acordei 2 da manhã 4 da manhã Depois o Leandro desacordou 7 horas da manhã Aí eu não dormi mais, né? Porque depois já era hora de levantar Fazer café Fazer a salada do almoço Tomar banho Vai ajeitar a Leônidas Pra ir almoçar No estante voar a hora, minha gente Aí Tô aqui agora com ele Tá aqui brincando Né, mamãe? Eu tento aqui Tu já tá aí E eu tô aqui, minha gente Deitada Doida pra cochilar Mas não posso Não posso Ai, tô aqui Pra Leônidas Ficar brincando um pouquinho E minha gente Por aqui O Leônidas dormiu Aí Vou deixar ele aqui no meu quarto Porque eu ligo o ar Fica melhor pra ele dormir Em vez de eu aproveitar Me deitar e dormir com ele O que vou fazer? Tomar um banho Que ele me deu uma engolfada Que moeou O vestido todinho aqui E minhas costas Na hora que eu levantei Ele que botei aqui Ele deu uma engolfada Aqui nas minhas costas Chega a estar aqui Meus cabelos Só gol Esses assenhamentos Depois eu botei ele na frente Deu uma engolfada Tô aqui com o vestido Só gol Chega a estar azedo Aí eu vou tomar um banho Mas antes Vou aproveitar E dar uma varrida Por aqui Pegar as roupas sujas Apanhar uns panos Deixa eu mostrar a vocês Pra vocês não dizer Que é o que eu tô mentindo Tirar uns panos Do varal Aí quando eu vim Tomar um banho Que terminar meu banho Que eu pensar E me deitar Já vai ser a hora Que ele vai ter acordado Aí é assim Em vez da gente aproveitar Pra umas coisas A gente tem que aproveitar Pra outras Não dá pra fazer tudo Aí tá aqui ó Pano pra tirar do varal Desde ontem Então aqui Que eu não tirei ontem Aí vou pegar a vassoura Varrei lá em cima Tirar os panos E tomar meu banho E é isso Por aqui E minha gente Por aqui ó Nenê já dormiu Já acordou Já dei banho Tá aqui brincando Eu tô aqui do lado dele Papai já chegou Não foi? Aí tamo aqui Aguardando chegar Uma pizza Pra nós andar Pra papai e mamãe Que você não pode Eita Jesus Golfo Golfo Apertou o estômago Aí minha gente Encomendei uma pizza Pra nós jantar E hoje em comemoração Nossos sete anos De casado Eu não quero Estar fazendo janta Já que eu não posso Programar outra coisa Né? Que graças a Deus Temos essa bençãozinha Aqui Esse presente Maravilhoso Que ele nos deu Aí eu não preparei Nada pra eu e a Alana Mas o que importa É a benção de Deus Ele nos abençoe A cada dia Ela não deixa o sino Pra eu tossir Ela ensinou Agora minha gente É assim O tempo todo Sim Só temos a agradecer A Deus Por esses sete anos E tantos anos Já são 14 anos Juntos Viu? Assim Namoro Noivado Casamento Já é 14 anos É chão Viu? A gente só tem a agradecer A Deus E que ele nos mantenha Sempre assim Nos dando Muita paz Saúde Paciência Dissernimento Sabedoria Tudo Viu? Que ele nos abençoe A cada dia Abençoe cada vez mais A nossa união Nossa família Né maninha? E esse presente É o que ele nos deu Ao longo desses anos Né mamãe? Tô esperando a pizza chegar Pra nós comer E por aqui Chegou Pizza Chegou jantinha Que delícia Nossa janta De hoje Você quer logo Quatro queijos? Quatro queijos Começar com quatro queijos Que é uma delícia Que é uma delícia A tampa Leandas tá aqui Sem entender nada Não vai comer também Ainda não pode Né maninha? Vai brincar Depois mamãe Vai Quando você puder comer Aí mamãe Comprou uma pizza Tá bom? Cara dele Vamos jantar Olha minha gente Por aqui Eu estava fazendo um live Com Alan e Leandas Tá lá que tem mais de 300 pessoas Do lado e do outro E é Facebook E eu tô tudo Aí Leandas ficou meia horinha Depois botou pra abrir a boca Com sono Aí fui botar ele pra dormir Fui botar ele pra dormir Aí dormiu agora Graças a Deus Mais um dia concluído Com sucesso E minha gente Vou ficando por aqui Vou dar uma organizada E guardar umas coisas Que estão aqui na cozinha Tá aqui vendo Leandas Pra ele monitor Aí Vou ficar por aqui Pra me organizar também E dormir já já Alan tá ali finalizando a live Leandas Tá dormindo E é isso Minha gente Vou aqui ver os comentários Do vídeo Do casamento Que eu não vi Todos os comentários ainda Durante o dia aí Que eu fui tendo um tempinho Eu fui olhando Muito obrigada Pelo carinho de todos Vi que muitos de vocês Gostaram bastante Do vídeo De acompanhar tudo E depois Que eu vi aqui Os comentários Do vídeo do casamento Vamos fazer um vídeo Eu e Alan Comentando Sobre algumas coisas Que aconteceram no dia Comentando sobre o vídeo Em si Pra vocês Do que aconteceu direitinho Como foi E tudo mais Mas é isso Minha gente Tinha esse registro Guardado E compartilhei aí Com vocês Esse momento Tão inesquecível Que é pra gente Principalmente pra nós Mulheres Maravilhoso Nosso dia O momento Que a gente vai casar É incrível demais E outra coisa Que eu ia dizer Sim Se inscrevam Aqui no meu canal Vamos bater Rumo aos 100 mil Inscritos Será que nós chegamos lá Minha gente Se inscrevam aqui Você que assiste Que não é inscrito Se inscreva Deixa aí o like No vídeo Compartilha Se não quiser compartilhar Pelo menos deixa o like Vamos rumo aos 100 mil Inscritos Aqui no canal Vamos ver se nós Conseguimos bater essa meta E é isso Minha gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo